Vamos agora ao Rio de Janeiro, porque o Brasil deve atingir a marca de 100 mil carros elétricos agora, no meio deste ano, fim do primeiro semestre, começo do segundo, após bater um recorde de vendas no ano passado. Em quem é que o mercado aposta? Em consumidores preocupados com o meio ambiente e também no menor custo da energia na comparação com os combustíveis tradicionais, ainda mais agora, né? Que a gasolina, o diesel, o etanol estão lá pelas tampas. Quem vai conversar com a gente sobre o avanço do carro elétrico no mercado automobilístico brasileiro é a Rafaela Cascardo, ao vivo, direto do Rio. Bom dia, Rafaela. Oi, Colombo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, essa projeção foi feita pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico e mostra, então, que logo no segundo semestre de 2022, o número de carros elétricos no Brasil deve chegar a 100 mil. Isso porque, atualmente, nós temos 79 mil e 800 veículos elétricos. O ano passado foi um ano de recorde em relação a isso, porque foram vendidos, só em 2021, 34 mil e 900 carros elétricos. Um aumento que significa aí 77%, um aumento de 77% em relação ao ano anterior, a 2020. Todos os estados e também o Distrito Federal tem pessoas que têm esse tipo de veículo, mas a maior parte está concentrada em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro, porque são regiões que têm mais incentivo à eletromobilidade, porque tem, por exemplo, incentivo de redução do IPVA, a isenção também do rodízio de carros, como, por exemplo, acontece em São Paulo. Quem tem carro elétrico não precisa se submeter a esse rodízio e também um investimento massivo em ampliação da infraestrutura para recargas. O número de pontos de recarga está crescendo e acelera muito o carregamento ali do carro, porque, para a gente ter uma ideia, numa tomada normal, em casa, para carregar um carro elétrico completamente, precisariam de 45 a 48 horas. Mas, nesses pontos de recarga, esse carregamento é feito em cerca de 5 horas. Mas a maior preocupação dos consumidores que desejam consumir, desejam comprar carros desse tipo, é o preço. Tanto do veículo que chega aqui no Brasil, já começando a ser vendido por R$ 150 mil, e aí os especialistas explicam que esse valor é porque não há ainda a fabricação desse tipo de carro aqui no Brasil, ele precisa ser importado, e por isso, então, acabam vindo modelos mais de luxo. E aí, por isso, começam a ser cobrados a partir de R$ 150 mil, em média. Outra preocupação é o valor da conta de luz. A gente está na bandeira de escassez hídrica, com essa crise hídrica que a gente sofre aqui no Brasil, então, há também essa preocupação. Só que os especialistas apontam que a despesa fica de 3 a 5 vezes mais barata, mesmo carregando o carro com a energia elétrica, porque a gasolina está R$ 8,00 em alguns pontos, aqui no Rio de Janeiro já teve esse registro agora em Angra dos Reis, e o kilowatt é de R$ 1,00, então, por isso, acaba ficando mais barato. Eu volto com vocês. Valeu, Rafaela. Rafaela Cascardo, ao vivo, direto do Rio de Janeiro.